Ba-ba-ba-ba Uhum, uhum Uhum, uhum Uhum, uhum Uhum, uhum Uhum, uhum DJ Marcos O Pera das Pistas I'm running up on my secret I'm going to expose Agree to treat your bodies To your mind and souls Don't be alarmed This doesn't spell danger Strambles in the groove Dancer with a stranger Don't have it to hurt You do what you want Ha 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 Uhum Electrica Salsa Electrica Salsa Electrica Salsa Electrica Salsa Electrica Salsa Ba-ba-ba-ba Electrica Salsa Electrica Salsa Electrica Salsa O que você acha que eu aprendi? Elefrica Salsa O que você acha que você acha que você acha? Não é o mundo da música É eu, meu amigo O mestre de Salsa Cabeça, don't agree The beat's getting faster I'm having to act, you get up You do what you want Electrica 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 Salsa 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 Electrica Salsa Salsa Believing what I still am a hero Electrica Salsa Elétrica 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 DJ Marcos O Fera das Fistas Salsa 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 Elétrica Salsa DJ Marlos, o povo das pistas